Eu trato no cabelo, faço cara de suplício Sou perro das menininhas que habitam o edifício Minha mãe toda careta, quase morre de pavor Quando me pegou no flagra, dentro do elevador Fazendo amor no elevador Fazendo amor no elevador A vizinha quando soube, quis a bronca descarada Esqueceu o que fez comigo, no batente da escada Até o síndico me amola, no interfone o dia inteiro Quer tentar o meu esquema Como um estrego que é um porteiro No elevador Fazer amor No elevador Fazer amor Eu trato no cabelo, faço cara de suplício Sou perro das menininhas que habitam o edifício Minha mãe toda careta, quase morre de pavor Quando me pegou no flagra, dentro do elevador Fazendo amor No elevador Fazendo amor No elevador, fazendo amor